Eu vou te vir no céu, geral te recusou, você é feio demais, você é feio no amor, você é feio no ódio, eu fio no meu irmão, você é feio parado, feio contradição, você é feio rimando, você é feio dormindo, você é feio olhando, é feio aplaudindo, você é feio... Nem vou te gastar respeito, sou opção sexual, ali, tu se fudeu, se tu pula em peru, isso é problema seu. Ele tá jurando que o freestyle é demais do lado, vai buscar o nome, o aquário é bem grande, mas isso é bem pequeno. E cadeira de roda? Você nunca foi bom, na roda do Dunk perde o Parababa, geração. Eu sou o PH, te ponho no teu lugar, sua poupa, não vai ganhar. Roda, cadeira de roda, você sabe como é, eu na cadeira de roda sou o professor Xavier. Eu faço a rir agora, eu fiz pouco, sinceramente, mano, você não deveria ser pronto. Chico Xavier, você é doente, porque eu tô com capacete, se eu não entro, eu não beguente. Que parceiro, eu chego pra interagir, eu que tô com capacete, e essa porra aqui é um abacaxi. Eu sou prepotente, sua própria atitude que te compromete, que essência, vencendo-se no celular, na internet. Mano, minha moral, essência é rua, e até onde eu sei você é falcadrua. Aí, meu mano, eu tô é um bosta, eu não entro na internet pra não ver as merda que tu posta. Aí, meu mano, essa é duas vezes, eu não entro na internet, sai direto pra tu é isso. Porra, na moral, eu vou te falar. O meu é treta, troca a clarineta, quando a sua cara é de cafeta. Papo é reto, bando espalha no capricho. Ele é o Plankton, rima de balde de lixo. Ele que lute, o meu tênis é da hora, você veio de que chute. Aí, meu mano, não sabe que você é cria. Quem é chance depois que não foi mais pro poesia? Não entende, o bagulho é muito sério, mano, o plank, mas não caga. É uma coisa que ele não entende, porque ele não sobredivide. A porra do poesia, a poeta no top, faz ela vive. Isso também tudo tem poesia, enquanto você sabe que Charles Sakura vai mostrar nessa internet. Você tava sentindo falta do pouco do Gucu do Nordeste, enquanto você pedia omelete. Pela tua boca, na moral, você sabe que o saco é diferente quando você sobe de Miguel. Você ganhou fraco de cuscuz e tava querendo usar o meu pau de colher. Todos iguais, isso é uma roda cultural na autoestima. Sonda-se o hype, o que importa aqui é rima. O que importa é rima e rima você tá perdendo. Mas é estrela, ainda pode crer, pode me chamar de lua, brilho mais do que você. A bala da escola, deixando o meu encaixe. Sabe como é, mata você, é de brecha, sente pão, que tosou o bruxo. Na esquerda, solia, não mece, direita, rola de garucha. A calma meu parceiro, você tá ligado, que eu venho no sapatinho. Vira aí o doitinho no funk, que eu mato ele no passinho. Meu parceiro, você tá ligado, vai ver o louco na mão, não me engano. Fica aqui no parceiro roubando. Ô, na moral, se liga no papo, não veja o instrumental. E aí, tu é moção, abre a boca e engole, você gosta de pão. Correto, menor, na moral, e venho dizer que só eu que gosto de pão. Vou ter que errar o trabalho. A Mike Chetta, a Mike Chetta, esse aqui é o sapo cego, nunca viu uma perereca. Aí, eu falei, nunca mais vai ficar solteiro, que não põe ninguém. Aí, tu é de crer, é um segredo. Nunca vi uma perereca, devo ter feito minha filha com o tempo. Aí, eu vou falar, foi um bagulho muito, eu nem me sentiu, você vai mandar. Esse aqui é o meu adversário, de trás pra frente, você é a música da Xuxa, ao contrário. Abre o cheiro a tudo, vai levar uma paulada, vou botar a cheirada no meu papo, a falar carreirada. Depois de traverso, nunca teve moral, sabe porque fora do normal, adora fazer aquele juros, que é o beatbox no meu pal. Parece até na praça, se liga com o meu papo, eu passo aqui na nevada, nego. Trama, rima, sem peter as tia, isso é um peixe, o sofá das casas Bahia. É, mano, então dá zoom, onde tem juros de cobra, tu faz o juros do bumbum. É papo de Naruto, você queria seu deidara. Ter cinco boca no corpo pra chupar umas cinco varas. Mas olhando suas canalinhas, isso aí é papazino, parece até gostubo da mão. Ah, foi a única que te botou, surteu no teu hype, depois ralou, pô, cara. Você tá na Ásia aí, eu tô trocando alto, eu souvaco, tem cheiro de sardinha com limão, então vem. Ah, e meu irmão é melhor do clima, Jesus traz o DJ a rádio volta, leva o choice aí pra cima. Família, o canal é patrocinado pela loja La Plug Store. Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas. Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição. Você conhece de um trabalho lindo?